Sabadão ensolarado aqui no Rio Pretão E decidimos então fazer um churrasco de apartamento Que é o que tá tendo né A gente não tá ainda saindo muito de casa Então vai rolar um churrasquinho aqui E eu tô fazendo um catadão da geladeira Pra ver o que a gente pode fazer de acompanhamento Minha irmã foi lá buscar uma carninha Enquanto isso a gente vai pensando aqui nos detalhes Essa churrasqueirinha aqui elétrica Era da minha avó Foi uma das coisas que ficou com a gente né E ela é muito boa, ela é antiga E apesar de ser simples ela é boa Se for ver Tava reparando Ela é uma assadeira Uma assadeira comum dessas que a gente compra Fizeram uma estrutura aqui E colocaram essa resistência aqui E pronto, virou uma churrasqueira elétrica Tem uma grelha também que tá ali Que a gente lavou Então vamos preparar Aquela fuçada também no congelador Pra ver se tinha alguma coisa que a gente pode botar na churrasqueira Tem linguiçinha de frango Linguiça de alho poró Isso aqui é uma linguiça apimentada E como acompanhamento eu vou fazer um bifum Que faz dias que eu tô querendo comer E o que tem aqui eu já tô preparando né Deixando pré-preparado Mas eu também pedi pra meu irmão trazer outras coisas pra complementar Mas ó, tem o bifum Que é um macarrãozinho de arroz Isso aqui gente é uma beleza E rende pra caramba Fica a dica aí pra vocês Que é uma delícia Ainda mais o calor né Aqui tem pepino que eu ralei E salguei Coloquei assim um tanto bom de sal E deixei aqui numa peneira ó Que ele vai soltando o líquido Aí depois eu vou jogar uma água fria aqui E tirar o excesso do sal Mas assim ele se mantém crocante E não solta aquele aguaceiro na salada Aí aqui uma cenoura ralada Cortei também um pedacinho de pimentão vermelho E eu vou preparar o bifum É só preparar de acordo com a embalagem gente É jogar uma água fervendo E deixar um minutinho Aí depois pode escorrer E jogar também uma água fria pra parar o cozimento Gente ó, fervi a água Vou colocar aqui no pote Não sei se esse é resistente à água fervente A gente vai descobrir hoje E já vou colocar o bifum aqui ó E aí Vou pegar um garfo E vou soltando aqui assim ó Porque é coisa bem rápida Coisa de um minutinho Ele já dá uma soltada Aí é só depois escorrer E passar por água fria Ou temperatura ambiente Pra parar o cozimento Gente, passou um minutinho E sempre tem uns macarrãozinhos Macarrõezinhos Que insistem em ficar grudados Aí com o garfo você vai soltando Tá? Que é assim mesmo É normal Mas ó, é rapidinho Ele já cozinha E agora eu vou escorrer aqui E já ligo a torneira aqui ó Água fria Pra parar o cozimento Com o garfo eu vou mexendo assim ó Pra esfriar o macarrão E depois eu arraco Pode fazer isso com a mão também Que você vai sentindo mais Como é que tá a temperatura Ô gente ó Ainda não provei a salada Tô fazendo tudo meio no olho hoje Mas se ficar bom Eu coloco os ingredientes Tudo certinho As quantidades que eu usei Na descrição do vídeo tá? O pepino Olha só o tanto de água Que ele já soltou Eu só coloquei sal Deixei escorrendo sozinho Mas agora Eu também vou Tirar o excesso desse sal Então Essa água aqui eu posso descartar E aqui ó Eu também coloco Repara que a pia tá com louça Aqui tem o gin da minha irmã Normal gente Mas ó Passo uma aguinha assim E aí o que você pode fazer Você vai pegando assim um pouquinho do pepino E espremendo Pra tirar todo o excesso de água Faz isso com ele até Não sair mais água assim Bastante Gente A saladinha de bifum Você pode fazer do jeito que você quiser Porque assim O bifum é um macarrão de arroz Ele aceita Muitos ingredientes Eu inclusive ensinei esses dias lá no Instagram A fazer uma salada de arroz Então você pode partir mais ou menos do mesmo princípio Eu aqui tô fazendo Com aquilo que eu tô fuçando e achando na geladeira E ainda vou adicionar mais uns ingredientes Que minha irmã tá trazendo do supermercado Mas Pô Salada de bifum é uma coisa tão democrática Cada um tem sua receita aí E esse aqui é o que eu tô fazendo hoje Não vou dizer que é a minha receita Porque a minha receita é sempre aquilo que tá na geladeira Ó gente Tô esperando minha irmã chegar no mercado Enquanto isso eu já tomando uma cervejinha E deixando tudo no jeito aqui ó Então eu já vou misturar aquilo que já tá pronto aqui O pepino ó Eu já pressionei bastante pra tirar o excesso de líquido dele E vou colocar aqui Aí O que que eu faço? A cada ingrediente que eu coloco Eu já dou uma misturada Porque fica mais fácil Então ó O pepino que tava bem compacto Eu já vou dando uma misturadinha aqui Antes de adicionar outro ingrediente Dois pepinos viraram só isso aqui ó Ele perde bastante líquido mesmo Aí eu dou uma misturadinha de leve aqui Não precisa misturar tudo também não Agora eu vou colocar a cenoura Conta aí pra mim o que que vocês Se você gosta né De salada de bifum O que que você coloca na sua? Vai que eu aprendo uma receitinha nova aí Nossa esse garfo Ótimo pra isso né Esse tamanhinho Mas conta pra mim Se você tiver uma receita aí Muito boa pra mim passar Ou se também Se você faz Com aquilo que tem na sua geladeira Aí ó Dá uma misturadinha E agora Um pedacinho de pimentão picado ó Se você não gosta Não precisa colocar não Mas eu gosto E também dá uma cor né E vai misturando também Ótimo Tá tudo bonitinho Misturadinho E agora vamos ver que tem alguém Instalando a churrasqueira ali ó Vai instalar muito difícil É só colocar a resistência Vou colocar uma aguinha aqui na assadeira Porque a gordura pinga ali ó E não faz fumaça né Tá na chaleira elétrica Mas a água não tá quente não viu É só Só porque já tinha água nela Pode até colocar mais depois Mas Pra ilustrar É esse daí que a gente vai colocar E ligar na tomada Como sempre uma Gambiarra Porque essa tomada é Daquelas antigas E pronto Agora é só colocar a grelha por cima E a gente já vai colocar Umas linguiçinhas Aproveitar e mostrar Essa tábua linda Gente Olha aqui Essa tábua eu ganhei De um rapaz que se chama Silvio E ele faz Umas tábuas personalizadas Lindas E aqui vem uns ramecãzinhos ó Pra você colocar molho Farofinha Enfim Mas é muito linda né A gente vai estrear ela Aqui no churrasco de apartamento Já estreei antes Mas não fazendo churrasco né Então hoje é o dia Ó gente Churrascaço Pensando que Aqui é assim ué Tá achando que é só Prime rib Picanha Shoulder Não Aqui é linguiça De todos os Todos os tipos Frida Qual é teu churrasco preferido Chegou o presunto queijo Do mercado E aí eu vou empilhar Aqui assim Uma fatia na outra Gente Aqui deve ter coisa De 150 gramas Eu não vou Minha irmã até comprou mais Mas eu não vou usar tudo não Porque salada de bifo É aquela coisa Pouquinho de pouquinho Dá um monte né Então é só pra dar um Um tchan Aí o que que eu faço Primeiro eu vou cortar aqui ó Metade Inibirio de novo Isso aqui também É pra já Facilitar a vida Não O que a gente quer É facilitar a vida Já Tô cortando tudo de uma vez Ó Ó Tô dando uma soltadinha aqui Porque isso aqui depois Fica mais fácil Pra misturar ali Porque as fatias Dão uma grudadinha Uma na outra né Bora gente Minha mão tá limpa tá Eu vou misturar com a mão Que é mais fácil É mais efetivo Se você quiser pode O atão Pode Tiraria o presunto Bervilha Também Pode fazer o que você quiser A salada é sua Se vai ficar bom Eu não sei Mas que você pode Você pode Só depois não vem Brigar comigo Aí gente Se tiver assim Uns montinhos de macarrão Você pega e vai soltando Por isso que com a mão É mais fácil Vai misturando Vai fazendo assim Ó Soltando assim Tá bonita já né Agora gente É só temperar Quem tomou minha cerveja? Pra você? Pegar o geladinho Pra tabaquinho Ah Você me fez um favor Então Hum Gente É como se fosse temperar Uma salada mesmo Normal Da maneira que você preferir O pepino Você tem que lembrar Que ele já tem um salzinho Tá Então a gente não pode exagerar Então ó Eu vou começar colocando Um pouquinho de azeite Com um pouquinho de limão Mas eu acho que o vinagre Também combina bem Com essa salada Um pouquinho de pimenta do reino De preferência Se for moída na hora Também a gosto Tá Se você não gosta É só não colocar E sal Agora eu vou misturando E experimentando A graça dessa salada Pelo menos na minha opinião É deixá-la colorida Então assim Sempre gosto de usar ingredientes Que deixam ela colorida Ó Que tem cenoura O pepino Que dá um verdinho Aí tem o pimentão vermelho O presunto aqui Eu acho que quase não aparece Aqui no final das contas Mas os legumes Que vão ajudar Nessa coisa De deixar A salada bonita Aí gente Vocês acertam Vão experimentar No temperinho Sempre colocando aos poucos E eu gosto também De colocar por fim Um cheiro verde Além de dar sabor Também dá mais uma corzinha Aqui E ó Cheiro verde A gente vai colocar aqui Tá aí gente Salada de bifum Ó Tem erro não É uma experimentadinha Falta sal Um limãozinho Não Tchau 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 Música 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 Estou suspeito pra falar porque eu fiz, né? Eu acho que tá bom Você provou? Uhum O que você achou? Bom Eu acho que tá provado Depois eu coloco a receita Aí na descrição pra vocês, tá bom? A gente vai continuar aqui, né? Sábado à tarde Cervejinha Vou finalizar esse vídeo Porque depois pode ser que eu não lembre de finalizar Então é isso Música 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 Música